Se você chegou nesse vídeo, é porque você ainda provavelmente está com dúvidas sobre o Gagadrol. Se ele realmente vai funcionar com você, se ele vai mesmo aumentar de três vezes a mais a sua musculatura, se ele vai aumentar a sua libido e se ele vai aumentar a sua testosterona. O que muita gente não conta é que uma coisa vem ligada à outra, e talvez seja por isso que você não consegue aumentar a sua massa muscular. Você já tentou de tudo, você treina, você come bastante e ainda assim não consegue aumentar a sua massa muscular. Então eu vim contar aqui pra você a minha experiência com o Gagadrol usando por mais de 35 dias. E sim, gente, mulher também pode tomar, e por esse motivo que eu vim gravar esse vídeo, pra falar o porquê que o Gagadrol promete resultados já expressivos de 15 a 20 dias. Então eu vou contar toda a verdade aqui nesse vídeo pra você, se ele teve efeitos colaterais comigo, se ele chegou certinho na minha casa e se teve garantia. Então é muito importante você saber, então presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Isso vai determinar se você vai perder o seu dinheiro ou não na hora de comprar o Gagadrol. Gente, o Gagadrol só é vendido pelo site oficial aí, né, do fabricante, então não adianta você procurar no Facebook, o LX, o PI, Mercado Livre, que você não vai encontrar. Ah, eu quero comprar aí pela metade do preço. Gente, não existe o Gagadrol em outro site, é somente pelo site oficial que você consegue estar adquirindo o produto verdadeiro sem ser falsificado aí pra arriscar a sua saúde, né, pra você perder o seu dinheiro e ainda levar um golpe que pode até mesmo nem chegar na sua casa. Inclusive um amigo meu chamado Lucas foi comprar aí o Gagadrol pela metade do preço achando que tava fazendo um bom negócio e perdeu o dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado onde você vai estar adquirindo o Gagadrol pra você não cair num golpe, não perder o seu dinheiro e não arriscar aí também a sua saúde, né, se você receber o produto falsificado. Então antes que você aí me pergunte sobre o link do site oficial, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial aí do Gagadrol que eu comprei. E o Gagadrol eu comecei a usar ele porque eu sempre tive problema, né, com ganho de massa, eu treino pesado na academia e eu queria ter aquele corpo legal pro final do ano, principalmente pra pegar uma praia, né, e pra melhorar a saúde. Só que eu sempre tive problemas aí, né, uma dificuldade com a massa muscular. E foi aí que eu conheci o Gagadrol através de um amigo da academia, já tá musculoso, já tá com um corpinho legal. Então ele me apresentou, né, ele me mostrou aí o site oficial, que foi o que eu falei pra vocês. E infelizmente no Brasil ainda não tem essa tecnologia e eu vi que tinha 60 dias ali de garantia. Então eu pensei, bom, se não funcionar, né, se der alguma alergia na minha pele, se, né, se desse algum efeito colateral ali, se não desse os resultados que eu gostaria que desse, que eu desejava, então eu podia ali estar pedindo meu dinheiro 100% de volta. Então eu pedi ele, né, chegou bem rápido, chegou entre 7 dias. Então pra você aí, né, não perder o seu dinheiro, então você tem que seguir o passo a passo. Então você tem que colocar um e-mail aí que você tem acesso, porque através desse e-mail que vai chegar o código aí de rastreio, pra que você possa estar vendo onde que está o seu produto, tá? Ele chegou bem embalado. Converso pra vocês que eu estava bem ansiosa pra ele chegar, pra eu já começar a utilizar ele, pra ganhar um pouco de massa. Eu tava pesando, né, há 35 dias atrás, 55 quilos. Então eu pensei, bom, começar a me pesar, né, porque além, né, do visual, eu tenho que ver, né, se realmente tá dando resultado. Então eu comecei a me pesar pra ver se eu tava realmente ganhando ali massa muscular. E como eu falei, se você come demais, muitas das vezes não adianta, porque você vai estar com baixa testosterona e é isso que faz, né, a produção ali de músculos. Então eu comecei aí a tomar o Jagadrol de forma correta, porque você tomando de forma correta é o que vai direcionar se você vai ter resultados ou não. Então você vai tomar 3 capítulos aí por dia, tá? Pode ser amanhã ou à tarde. Se você não estiver treinando, você vai tomar mesmo assim, tá bom? Pra ter os resultados. Em 15 dias você já vai conseguir ver a diferença. Eu já consegui ver a diferença aí. No primeiro mês eu já consegui ver um resultado ali muito significante, porque eu já pulei pra 61 quilos. Você tem noção, gente? Nossa, gratificante. Então imagina se eu continuar usando ele por 3 ou 6 meses, né, o resultado que eu não vou ter. Ele realmente aí tá funcionando comigo. Claro que se ele não tivesse, né, funcionando, eu iria detonar ele. Aqui pra vocês, então realmente aí o Jagadrol ele funciona de verdade. Eu esperei, né, dar um mês aí de uso pra ver se realmente ia dar resultados. Nos primeiros dias já me deram resultados, mas eu queria esperar pra ver se realmente ia ser aquilo mesmo. E eu vou continuar a usar, tá, gente? Sim. Não me deu nenhum efeito colateral. Então por isso que eu indico sim aqui pra vocês. E a gente não indica, né, o que a gente não usou. Então eu usei, eu experimentei. Realmente tá funcionando. Por isso que eu tô indicando ele aqui pra vocês. Então ele aumenta também, né, aí o apetite sexual. Ele aumentou então o meu libido. Realmente ele funciona nessa parte, tá? Então como eu falei, é uma fórmula aí, né, totalmente americana. Realmente ela é muito boa. É liberada aí pro Brasil, né, deve ser por isso que ele tá fazendo tanto sucesso aqui. Então eu super recomendo aí o Jagadrol pra vocês. Só presta muita atenção onde você vai estar adquirindo aí o produto pra você não comprar ele falsificado ou até mesmo, né, nem receber aí o produto em suas mãos. Bom, lembrando que o link do site oficial aí do Jagadrol tá aqui na descrição do vídeo. Tá no primeiro comentário fixado. Então se você gostou desse vídeo, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Lembrando que eu te passei aqui, né, dicas valiosas aí que se você seguir vai ter aí o mesmo resultado que eu estou tendo. Então deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos pra eles também terem, né, resultados bons. Então é isso, gente. Quero deixar um até mais pra vocês.